Eu não vejo o Max desde que eu voltei, acho que ele nem viu meu cabelo novo ainda. Faz muito tempo que eu não vejo o Max. Ele definitivamente já viu seu cabelo, inclusive... Ah, não, 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 pera, pera, não. Se tu não quiser tomar uma lambida... Ele já me viu, só que a gente não conseguiu conversar, foi tipo, muito rápido. Ei, que isso, porra, tá maluco? Você tá lamando meu cabelo, seu doente? Que isso, caralho? Eu vou casar, seu maluco. Sabonete de coco? Ô, louco, e daí? Faz bem pra pele. Oxi, ah, pelo amor de Deus. Como é que vocês não tomam banho nessa porra dessa ilha, velho? Que nojo. Selbit, lava esse cabelo com algo melhor, mano. Ah, tem um gosto esquisito que eu não conseguia entender o que era, velho. Tá maluco. O sabonete de coco quase tirou esse gosto, mas tem um negócio esquisito no seu cabelo, Selbo.